O procurador-geral da república fez três denúncias, três deputados federais do PL, do partido de Bolsonaro, que teve 99 deputados federais eleitos, que tinha fraude nas urnas, mas as urnas elegeram 99 deputados do PL, as urnas que tem fraude, só tem fraude quando eles não são eleitos. Se eles forem eleitos, não tem fraude. Ah, entendi. Ou seja, a maior bancada de deputados federais. Se lembra, agora recente, que Flávio Dino mandou suspender o pagamento das emendas, notadamente das emendas PIX, porque não tinha rastreabilidade, não sabia quanto foi, para quem foi o dinheiro e com o que ele foi gasto lá na ponta. Milhões e milhões, aliás, bilhões de reais. Flávio Dino mandou suspender o pagamento. Isso já foi objeto de análise pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, que concordou com a decisão monocrática de Flávio Dino por unanimidade. Os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal disseram que Flávio Dino estava certo. Aí, o que ocorreu? Diante desse contexto, Flávio Dino mandou tudo isso e pediu para a Polícia Federal investigar. Inclusive, tem 21 deputados federais que estão sendo investigados por corrupção com o uso desse dinheiro das emendas, já que era a farra do boi gordo, que não tinha como ter prestação de conta nem nada. Aí, o que ocorre? Três já foram denunciados pelo Procurador-Geral da República. E é interessante, gente, que eles agiam ainda com violência. Esses três deputados federais aqui do PL, Josimar Marãozinho, do PL do Maranhão, Bosco Costa, do PL Sergipe, e Pastor Gil. Ê, pastor! Pastor Gil do PL do Maranhão também. Os primeiros a serem denunciados pela farra do PIX, das emendas PIX, a farra do boi gordo, que quem enfiou o dedo lá dentro? Flávio Dino. Por isso que eu digo e vou repetir, pode esperar. O próximo que as presepadas dos bolsonaristas vão pedir impeachment é de Flávio Dino. Por quê? Porque ele mexeu no vespeiro, ele mexeu num lugar sensível dos deputados e senadores. Dinheiro, a mamata, o toma lá da cá, que ali, ó, estava demais, estava demais. Aí, o que ocorre? Isso aqui é tão grave que são quase dois milhões de reais nessa denúncia que foi descoberto que eles passavam para a prefeitura. Pegavam o dinheiro da emenda e passavam para a prefeitura. Uma prefeitura XY e tal. Aí, depois, o que eles faziam? Eles iam lá no prefeito. Falar, prefeito, eu mandei aí um dinheiro para o senhor. Dinheiro para o senhor. Só que eu quero uma parte e volta. Isso que eles faziam. E tem um prefeito do Maranhão que, inclusive, ele é testemunha de acusação. Ele falou que eles têm um grupo armado que eles faziam o seguinte. Eles mandavam o dinheiro para a prefeitura e depois eles iam para a prefeitura querer dinheiro de volta. Tipo a rachadinha. Pegar um dinheiro de volta que eles tinham passado de emenda. E se o prefeito recusasse, tinha grupo armado que iria lá para extorquir o prefeito. Até grupo armado eles tinham. É, o pastor aqui. Todos esses aqui, ó. É aquela patifaria. De Deus, pátria, família e liberdade. Eles falam. Todos. Do PL. Todos. Aliás, de Bolsonaro. E tal coisa. E o bicho pegou. Extorção com grupo armado e corrupção. Então, o trem aqui, meu querido, é só o início. Isso aqui é só a pontinha do iceberg. Só a pontinha. São 21 até o momento que estão sendo investigados deputados e senadores por isso aqui. Olha aqui. Além disso, as investigações indicam que o grupo teria contratado contrato com contado contado. Sem óculos, né, gente? Que o grupo teria contado contado com um braço armado para executar as ações de coerção e monitoramento do prefeito, embora não houvesse nenhum registro de violência física, mas existia ameaça e existia ali um grupo armado caso o prefeito não devolvesse grande parte do dinheiro das emendas. por isso que é importante, gente, precisa ter de fato e de verdade a ação contundente aqui do procurador-geral da república requerendo a responsabilização desses deputados e senadores bandidos, são bandidos e que estão nas estruturas de poder para roubar o patrimônio público, o dinheiro público. E vou repetir, eu vou repetir, tudo de Deus, pátria, família, liberdade, inclusive tem um pastor lá no meio, tudo picareta, bandido e pior de tudo, eles estão lascados. Para onde vai, Andréia, essa denúncia? Essa denúncia foi feita pelo procurador-geral da república, aqui, Paulo Gonê, que eu sempre falo para vocês e vou repetir, não é Augusto Aras, não vai passar pano para Bolsonaro, foi feita por ele. Aí foi para a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que é composto aqui por Flávio Dino, Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, a... presidente do TSE, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Luiz Fux, isso mesmo. E quem é o relator? Olha aqui o relator. Flávio Dino é o relator. Vamos se lascar. Por quê? Porque foi Flávio Dino que pediu, desde o início, a suspensão do pagamento das emendas PIX, e concomitantemente a investigação pela Polícia Federal. Flávio Dino é o relator tão lascado. Só que vou reiterar, pode esperar. Esses são os três primeiros. Virão outros desse tal de Deus, pátria, família e liberdade que... só para enganar o gado? Pode esperar que vai vir mais. e arrisco em dizer que serão mais de 21. Mais de 21. A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público, pelo Procurador-Geral da República, e agora a primeira turma vai analisar se recebe ou não a denúncia. A denúncia será recebida, porque tem muitas provas. E eles vão passar a estar no banco dos réus e vão responder por extorsão e também por corrupção. Ali, por estar tentando roubar dinheiro público. Viu? Isso é só o início. Meu querido, olha aqui, perceba essa situação aqui? Você sabe que o promotor de justiça ofereceu denúncia contra seis assessores aqui de Carlos Bolsonaro, lá do gabinete dele, de vereador. Seis assessores dele, mas o chefe de gabinete dele foram denunciados por peculato, que é outro crime contra a administração pública. Corrupção é quando você solicita ou recebe vantagem indevida, que é o caso dos três deputados federais do PL que eu te mostrei, é corrupção passiva. Isso aqui é peculato, é quando a pessoa se apropria ou desvia de bem público. É o caso aqui da investigação da rachadinha, da famosa rachadinha, que é o crime de peculato. Se apropria de parte do salário dos servidores do gabinete. O Ministério Público fez a denúncia. fez a denúncia contra os assessores de Carlos Bolsonaro e contra o chefe de gabinete dele. Mas, de forma cínica, o Ministério Público não incluiu Carlos Bolsonaro na denúncia. Mas como assim? Ele que é o chefe, ele que é o principal beneficiado com a rachadinha, ele que contrata e que paga, e com certeza é ele que se beneficiava. Aí, o que o juiz fez? O juiz falou, não, mas o que é isso aqui, gente? Falta documentos, vocês não trouxeram todas as informações, tem informações lá de que Carlos Bolsonaro nos dias do pagamento de propina lá foi acessor cofre, que pegou dinheiro, comprou imóveis, que pegou dinheiro, pagou dívida de Michele Bolsonaro, que pegou dinheiro e pagou dívida do pai dele, do Jair Bolsonaro, que ele tinha um plano de saúde que era pago, mas que o dinheiro nunca saiu das contas dele, quem pagava tudo? O que é isso? Aí, o juiz listou uma série de situações e mandou voltar a denúncia para o Ministério Público e falou, tipo assim, ou, faz o trem direito, pelo amor de Deus, me responde essas perguntas aqui e, tipo assim, por que o cabeça não foi denunciado? Não está entendendo? Não me explica. Foi isso que o juiz pediu. Devolveu tudo para o Ministério Público e falou, me explica isso aqui, me explica isso, 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 e por que que Carlos Bolsonaro não foi denunciado? Meu querido, pelo amor de Deus, tenha tanta paciência. Ou, o Estado do Rio de Janeiro realmente precisa de uma reforma lá dentro, lá dentro, da bandidagem, porque, pelo amor de Deus, gente, você denuncia todo mundo e não denuncia o cabeça. O chefe da organização criminosa, aí é muito escaramento do Ministério Público. E o pior de tudo é o Ministério Público achar que o juiz não ia perceber, que o juiz não ia perceber o esquema lá documentado de que está protegendo alguém e alguém é o chefe da organização criminosa. Isso acontece no Rio de Janeiro, gente, será? Porque, pelo amor de Deus, eu vou falar uma coisa para vocês, uma coisa horrorosa. Olha aqui, olha aqui, esse aqui também foi expulso do debate lá no Ceará. Ele é candidato a prefeito lá no Ceará, Fortaleza. Ele também foi expulso do debate. Mas por que, André? Teve cadeirada também? Não, por ordem judicial. Estava acontecendo o debate, aí, de repente, chegou o oficial de justiça com a ordem judicial e falou, o senhor tem que sair do debate. Mas, André, o senhor tem que censura? Não, não tem nada de censura, não. É porque eles fizeram um acordo que só podia participar do debate, todos os partidos fizeram acordo, só podia participar do debate quem tivesse pelo menos quatro, cinco representantes lá na Câmara de Deputados Federais. Por isso que é tão importante eleger deputado federal. E ele não tinha, o partido dele, o grupo dele, não tinha ali. Aí, o que é que eles fizeram? Entrou na justiça, o Partido de Solidariedade. E o juiz eleitoral falou, não, se é um acordo acordado entre os partidos, tem que ser observado. É como se fosse lei. E ele foi lá todo, todo no debate. Chegou lá no meio do debate, o juiz falou, o oficial de justiça foi lá na hora, entrou e falou, o senhor tem que sair. Vou botar aqui para você ver. Eita, eita. Eu vou falar uma coisa para vocês, viu? É tanta vergonha que eu nem sei. Olha o vídeo aqui, do momento, exato, no Instagram. Eita, eu não queria sair. o oficial de justiça chegou lá e disse que ele tinha que sair. aí ele não queria sair no intervalo. Ele queria que voltasse o debate, aí quando voltasse o debate, ele pegava e saía. Aí o administrador do debate falou, não, o senhor tem que sair fora. Aqueles dois que estavam lá na frente dele, era oficial de justiça, o senhor tem que sair agora. A TV ficou com medo, até a TV ficou com medo. Tipo, se ela desobedecer a ordem judicial, como todo mundo no Brasil, no mínimo vai pagar multa, no mínimo, se não for preso. Aí ele falou, não, o senhor tem que sair agora, eu não vou voltar o programa aqui para o senhor no meio do programa sair, não. Se chegou a ordem judicial, o senhor tem que sair agora. E ele não queria sair. É porque eu já estou sendo constrangido. Ele falou, nós também. Porque, né? Então, tudo mais. Tudo, tudo obedece a lei, tudo certinho. Só o picareta do, do elo mosquito que não quer obedecer a lei. O resto, todo mundo obedece. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu que vergonha. O que é isso aqui, gente? Ah, o debate. Vai ter debate no UOL, viu? Não começou ainda não. Eles vão enrolar um pouco lá. Não começou ainda não. Daqui a pouco nós mostramos lá também. Preciso não derrubar nosso canal, né? Mas, enfim. Meu querido, dentro desse contexto, aí nós temos uma situação do Papo Marçal, né? O Papo Marçal e a situação da cadeirada lá, que eu me sinto constrangida de comentar essa situação. Não gosto de dar palanquete para esse tipo de situação, porque o Papo Marçal está usando isso e ele vai usar. Tudo de patifaria que ele puder usar, ele vai usar. E ele acaba tendo holofotes que ele não poderia ter e não mereceria ter. Só que acaba em tudo quanto é lugar que você vai pesquisar notícias, você vai fazer tudo, só está lá. O Papo Marçal, o Papo Marçal, a cadeirada, o Papo Marçal está fingindo a farsa de que machucou e toda aquela situação. E ontem, para piorar ainda, um cara foi brincar com ele lá, que ele continua a agenda dele, tinha machucado, mas continua a agenda dele. O cara foi brincar com a cadeira lá e teve outra patifaria de briga com cadeira e não sei o quê. Eu já falei e vou repetir. A justiça eleitoral tem que agir. E a justiça eleitoral é diferente das outras justiças. Ela não precisa ser provocada para agir. Ela tem um poder de polícia. E a justiça eleitoral tem que agir, porque se deixar esse tipo de situação, vai piorar, vai recrudecer. E eu sei que ninguém quer isso. Isso, para mim, é lamentável, é vergonhoso, sabe? E não tem nada de que é fora do sistema, é vítima. Não, é picareta que faz tudo pensado e provoca os outros candidatos para que eles tenham essa reação mesmo. E vou falar que muito possivelmente a Tena deve ser caçada diante desse contexto. Ah, André, mas não tem a previsão legal disso. Não precisa nem de previsão legal. Não precisa nem de previsão legal. Entendeu? É uma questão de agressão que não justifica de forma alguma. Da mesma forma, não justifica até hoje o Papo Marçal ter a candidatura dele sem cassação. Porque é um moleque que provoca o tempo todo, não apresenta a proposta, só quer o caos. E a justiça eleitoral deixa. E reitero, a justiça eleitoral não precisa ser provocada. Ela pode agir de ofício. Ela pode agir por si só. E não. Está deixando o barco ir. Uma vergonha. Uma vergonha. E talvez essa demora na atuação do Ministério Público Eleitoral e da Justiça Eleitoral que, por reiterar, poderia agir de ofício, isso vai gerar mais violência. E o pior de tudo não é nem isso em si. O pior de tudo é que o que está acontecendo nessas eleições será apenas uma sombra do que vai acontecer em 2026. Em 2026, que é para presidente da República, é aí que o bicho vai pegar. Agora, se a justiça eleitoral for atuante agora, mais atuante, ela pode reprimir essa violência em 2026. Mas, pelo jeito, TRE está deixando. Se fosse outra coisa, já tinha parado. Agora, está deixando o pau quebrar. Até quando? Porque é o seguinte, se o cara der uma cadeirada no outro e vai continuar todo ok, o outro lá vai ter direito de ir com a luva de boxe, para não machucar a mão se alguém for para o rumo dele. Isso é muito sério, isso é muito grave e não dá para demorar, gente, para uma decisão. tem que ser penalizado tanto o da Atena quanto o Pabllo Marçal. Não dá. Ainda bem que no TSE, pelo menos, era, né? Quando o presidente do TSE era Alexandre de Moraes, ele agia logo e ele tinha o poder e tem o poder e a justiça eleitoral para agir. Agora, não, fica esperando não sei o quê. O Ministério Público Eleitoral disse que vai investigar. Polícia Civil já está investigando lesão corporal. Aí, a Polícia Civil também está investigando calúnia e difamação por parte do Pabllo Marçal. Olha que patifaria! Que coisa mais ridícula! Onde nós vamos chegar com isso? E o pior de tudo é que um ganhou mais de 50 mil seguidores e o outro ganhou mais de 400 mil. E a violência está em cima do alto, do alto, do alto, do alto. Então, bota aí, pelo amor de Deus, que vergonha, Pabllo Marçal! Da Atena! Você é macaco velho! Caiu na provocação do picareta! Aí não dá, gente! Aí não tem jeito desse jeito! Uma vergonha! Vocês vão me desculpar, mas é uma vergonha. Mas vou repetir. É só uma sombra do que vai ser em 2026. pode preparar que o bicho vai pegar de tudo quanto é lado! Enquanto isso, estão botando fogo no Brasil, né? Estão botando fogo no Brasil. Inclusive, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Barroso, que é também o presidente do Conselho Nacional de Justiça, falou ontem sobre essa situação e pediu uma postura firme, contundente por parte dos ministros e dos juízes em toda situação de investigação, de situações de queimada. Olha o que Luiz Barroso falou aqui. Vamos ver juntos? Aumenta o som? Vamos lá! Sobrevoamos a região de desmatamento, conversamos com juízes, depois ainda fui ao Maitá, juízes que muitas vezes são ameaçados de morte, precisam de proteção, são heróis, eu diria, do ambientalismo brasileiro e queria aqui mandar a todos eles que combatem esse bom combate uma mensagem de admiração e de apoio irrestrito e nós estamos aqui de portas abertas para sempre que precisarem de irem a nossa ajuda, inclusive para a proteção policial. Tanto que essa situação é séria, ele está falando aqui que muitos juízes são ameaçados de morte por pessoas que querem colocar fogo porque querem colocar fogo, querem desmatar, querem fazer tudo que não pode e ainda ameaçam os juízes lá das localidades caso eles façam alguma coisa, aí ele está falando aqui, juízes ameaçados, deixa eu falar uma coisa para vocês, essas queimadas são criminosas e a Polícia Federal já encontrou lastro e rastros de que existe uma situação coordenada, isso é para sabotar o governo Lula, para além do agro que não é pop, do agro que mata, que quer porque quer colocar fogo em tudo quanto é tipo de coisa para gastar menos dinheiro e para ter que a terra voltar logo, como ele vai explicar aqui, uma vergonha, gente, e era oportunidade de mudar a legislação dos crimes de queimada, por exemplo, era oportunidade de mudar a lei para que não houvesse a liberação de créditos para aqueles agropecuaristas, latifundiários, aqueles que colocar fogo, que for realmente constatado não receber créditos do governo, porque eles recebem muito crédito do governo, o agro, aí tem gente que recebe crédito do governo e ainda está colocando fogo no Brasil, aí não, só que eles não querem mudar a legislação, né? A maioria ali não quer porque defende o agro, aquele agro que não é pop, não está nem aí, ó, o importante é defender porque ele me ajuda quando é a campanha eleitoral, ele doa para a minha campanha eleitoral, eu consigo ser reeleito por causa dele, o Brasil que se lasque e ninguém faz nada, a não ser essa patifaria de, ai, pauta anti-STF, ai, impeachment de Alexandre de Moraes, ai, anistia, e não faz o que tem que ser feito, uma vergonha, só que ele pede aqui para o juiz, ações contundentes. Nós, na reunião passada, tivemos apresentações focadas nos biomas Amazônia, Cerrado e Pantanal, e tivemos uma apresentação específica sobre os crimes ambientais na Amazônia. E agora, na data de hoje, nós daremos um passo importante para entender os problemas ambientais que estamos enfrentando nos biomas da Caatinga, Pampa, Mata Atlântica, Sistema Costeiro Marinho e Campos Rupestres de Altitude. Cada um desses cinco biomas será abordado em biogeografia pela Universidade de Sevilha, na Espanha. Na sequência, falará o professor Washington Rocha. Essa parte aqui não, quero essa outra parte aqui, que está falando do que eles vão debater lá no Observatório do Meio Ambiente. E ali também foram tomadas uma série, foi tomada uma série de providências que eu queria brevemente registrar. O ministro Flávio Dino determinou a suspensão do interregno mínimo legal para a imediata recontratação temporária de pessoal para a prestação de serviços na prevenção, controle e combate a incêndios florestais. Havia na legislação uma proibição de recontratação temporária imediata. O ministro Flávio Dino superou esse interregno exigido para prever a possibilidade de recontratação imediata, portanto, renovação dos contratos temporários, além de ter determinado também a convocação imediata de mais bombeiros militares para a Força Nacional, bombeiros esses oriundos dos estados que não estão diretamente atingidos pelos incêndios florestais. Deu cinco dias para essa convocação. Segunda providência determinada pelo ministro Flávio Dino no âmbito do Supremo Tribunal Federal foi a autorização para a abertura de créditos extraordinários sem cômputo para tetos ou metas fiscais exclusivamente para fazer frente aos incêndios e seca na Amazônia e no Pantanal. Em terceiro lugar, o ministro Flávio Dino determinou descontingenciamento do fundo para aparelhamento e operacionalização das atividades fim da Polícia Federal para combate aos crimes ambientais e conexões com a comunidade e o Estado. Muito interessante a postura de Flávio Dino. Falei para vocês em relação às emendas que ele se apresentou de forma contundente para resolver esse problema e novamente ele se mostra de forma muito proativa em relação às queimadas. Ele exige uma série de situações da União bem como dos Estados no combate à queimada. E ele inclusive autoriza a abertura de créditos extraordinários assim como autorizou para salvar ali o pessoal do Rio Grande do Sul diante do evento climático extremo das inundações das chuvas e tudo mais. Da mesma forma ele autorizou abertura de créditos extraordinários para que possa atender a essas queimadas que ocorrem no Brasil muitas delas reitero de forma criminosa que a Polícia Federal está investigando. São mais de 35 inquéritos policiais que já estão abertos já foram presos mais de seis pessoas pegas por ter posto fogo só que tem que mudar a legislação a legislação ainda é branda só que isso o agro que está lá no Congresso Nacional que é a maior bancada de deputados federais e a maior bancada de senadores não vão autorizar por quê? Mas por que eles não vão autorizar André? A fazenda deles que está sendo queimada e tudo porque muitos são eles mesmos que colocam fogo só que estão perdendo o controle outros estão colocando para sabotar o governo Lula sim extremistas que estão botando fogo para sabotar o governo para o ano que vem a carne está mais cara o alimento está mais caro e o governo não ter o êxito que está tendo a priori dentro do campo da economia que tem tudo favorável só não tem favorável pelo que tudo indica o Banco Central e o Banco Central do Campos Neto pelo que tudo indica vai aumentar um tico-tico dos juros de novo a inflação estável caiu o desemprego caiu a renda a distribuição de renda aumentou a pobreza caiu os empregos aumentaram de forma muito interessante e mesmo assim o Banco Central sinaliza que deve aumentar um tico-tico dos juros aí fica difícil aí fica difícil tudo para atrapalhar aí fica difícil porque eu não entendo essa conta se tudo está positivo eu não entendo entendeu? as projeções de crescimento do Brasil já cresceram estavam um pouco menor já aumentaram as projeções para o ano que vem mesmo com toda a situação do Rio Grande Sul mesmo com toda a situação da queimada aí vem o Banco Central daqui a pouco vai falar que vai aumentar um pouco mais os juros aí fica difícil não é? mas essa postura de Flávio Dino é muito importante e ele já está se destacando dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal hoje eu posso dizer que nós temos dois destaques importantes que é Alexandre Moraes e também Flávio Dino que não foge e que vai para cima também e pode esperar que vai pegar fogo essa situação das emendas viu? vai pegar fogo e deixe seu comentário dá aquela paradinha curte a live comenta e compartilha por quê? porque aqui quem gosta fica curte comenta compartilha vai para cima vai no primeiro comentário dá uma visitada lá que tem links para tudo quanto é tipo de coisa a vaquinha já virou vacona está acabando vota no Iberte vota nas ideias legislativas vai lá no meu Instagram os links estão todos no primeiro comentário porque aqui é assim eu falo o que tiver que falar e a gente não tem quem, 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 quem não quem gosta fica quem não gosta vai se lascar e está tudo bem ninguém é obrigado a ficar aqui não fica quem quer entendeu? agora tem uma coisa vocês têm que superar perdeu em 2022 supera perdeu supera 2026 tem eleição de novo se organiza e tente novamente democraticamente respeitando o sistema eleitoral a legislação eleitoral a justiça eleitoral é assim que funciona pronto e acabou meu querido meu querido muito obrigado pela sua presença sapiência resistência quem gosta fica curte comenta compartilha vai para cima manda o gato se lascar e está tudo bem meu querido eu volto às 12h30 se Deus assim permitir até a próxima live tchau 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 tchau